Vamos operar Digitodifference na Binary.com do modo mais louco possível. Você vai ficar surpreso com esse vídeo. DJ, coloca a vinheta aí. Olá, jovem trader, eu sou o Tarek Pletsch. Seja muito bem-vindo ao canal Pletsch Trader, que é o maior canal de robôs para Binary Derive do planeta com mais de 1.200 vídeos e todo dia aqui eu vou trazer robôs e estratégias de conteúdo grátis para te ajudar. Então, venha fazer parte da nossa família, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, bata sua meta agora no like para valorizar meu trabalho e eu trazer mais conteúdos todos os dias às 8 horas. Ah, e sou criador da mentoria mestre da Binary, um treinamento do zero, que vai te mostrar os mesmos robôs e estratégias que eu utilizo na minha banca, trabalhado em mais de 130 mil reais. Igual eu estou operando agora com o super robô Matrona em conta real fazendo mais de 70 reais. A primeira coisa que precisamos fazer quando formos operar o distrutivo é conhecer estratégia e essa estratégia eu tenho certeza que você vai pensar muito em fazer, mas vamos lá. Nós vamos clicar em mercado de câmbio, nós vamos em índice sintético, vamos descer todas as opções, vamos para volatilidade de 75. Já que estou aqui, vou clicar onde está a opção em negrito, sobe e desce. Quando eu dou um clico aparece esse conjunto de opções e eu vou entrar na opção dígitos, ou seja, a opção combina e a opção difere. Para você que não sabe, eu vou colocar aqui o valor de 0.35, por exemplo, e eu vou fazer uma entrada para baixo aleatória para vocês entenderem o que é o dígito difere. Eu fiz uma entrada dizendo que o dígito que vai sair, ou seja, o dígito que aparece aqui, ele tem que ser diferente do dígito selecionado. Então, por exemplo, se bater no 4 a gente perde e o dígito é sempre esse último aqui. Como apareceu o número 8, 8 é um dígito diferente de 4, é, então a gente ganhou. E a gente vê que é muito fácil ganhar. Eu apostei aqui o 0, eu ganho no 0, no 1, no 2, no 3, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9 e eu só perco no 4. Poxa, muito fácil. É, só que na corretora da Binary, quando você opera e é fácil ganhar, a gente compreende essa opção. A gente apostou 0.35 e nós ganhamos apenas o 0.02. Então, quando a gente opera na corretora da Binary, mesmo em conta real, na minha banca real ou na conta virtual, eu vou ganhar sempre 0,02. Como consiste essa estratégia? Ela consiste na opção de aleatoriedade máxima, ou seja, eu vou colocar a previsão do último dígito 0 e nós já vamos começar de operação. Antes, já deixou aquele like para ajudar o Platistrader nessa aula top demais? Deixa o like aí para valorizar. Ah, tem o cadastro na Binary na descrição, você vai fazer, ele vai ter acesso ao meu suporte. Olha o meu WhatsApp, pessoal, olha que legal, conversar com o próprio Platistrader, está com alguma dúvida? Converse com o Platistrader, faça o cadastro agora na Binary. E se você gosta de estratégias manuais, relaxa, eu preparei uma playlist completa com estratégias grátis e conteúdo gratuito, além de uma playlist com robôs grátis e manuais grátis para você, contendo mais de 500 estratégias manuais e robôs 100% gratuito. Então, agora eu vou dar até a dica secreta para você lucrar muito mais, está preparado? A estratégia, ela consiste em a gente colocar a duração de um tics e a previsão, a gente vai iniciar primeiramente, observando a estatística. Nós vamos clicar em estatística do último dígito e quando a gente clica, a gente tem a opção aqui de 0 a 9. A primeira coisa que a gente faz para operar é trocar o número de tic-tacs para 25, que é o mínimo. Muita gente opera no 100 e aí tem uma chance muito grande de perder. Já que nós estamos aqui no 25, no volatilidade de 75, eu vou ver o primeiro número que está a zero e a gente vai entrar nele. Então, como tem dois números zero aqui, ó, tem o dois e o três, eu vou aguardar um dele subir e vou entrar no outro. Olha só o que que vai acontecer. Eu vou dar dica secreta para você potencializar ainda mais. Vamos aguardar. Caramba, o dois e o zero não entram nem a pau. Isso eu nunca vi. Aê, o dois. O dois está zero. A gente vai colocar a previsão do dígito dois e eu vou entrar em dígito difference. Então, aguardem o que que nós vamos fazer. Eu tive a minha primeira entrada, minha primeira win e se eu ganhei no dois agora, vou para o três. Ó, vamos aguardar aqui o número três e vamos entrar em difference. Na minha mentoria oficial, eu tenho uma aula completa com a estratégia suicide, a estratégia dígito difference, totalmente cabulosa e você vai gostar muito se você gosta de estratégias manuais. Ó, tivemos a nossa próxima vitória. Eu vou entrar no quatro agora sem propedecer naquela razão necessitada e eu tive mais uma vitória e agora a gente vai para o cinco, o dígito cinco. Tá gostando? Entra no grupo do WhatsApp, Telegram e siga no Instagram para a gente ter acesso e você acompanhar meu dia a dia. Linda operação, agora eu vou entrar no seis. Vamos para o seis. Estou no seis. Vou entrar dígito difference e vou primeiro perdendo, vou mostrar o que acontece. Ganhei novamente, bem legal, né? Agora que eu ganhei, a gente vai para o set e entra novamente, observando a sequência estabelecida pela estratégia. Tivemos a nossa primeira loss. O que que acontece quando a gente toma loss? Quando acontece o fato da loss, a gente vai ter que apostar dez vezes mais, ou seja, tá vendo aqui onde está 0,35? Eu vou botar 3,50. Mas agora que eu tomei a loss, eu não vou entrar doidado aqui. Eu vou voltar para o gráfico. Eu vou esperar o número zerar. O quatro zerou. Olha, tava no set, eu vou entrar no quatro. Eu vou entrar disto difference novamente, utilizando a estratégia estabelecida e olha só, recuperei exatamente o que eu perdi. Agora que nós estamos no quatro, não esquecer de voltar sempre o 0,35 para aquela opção e a previsão quando a gente perde, a gente vai para o zero e volta novamente para o difere, seguindo assim o cronograma pré-estabelecido. Mais uma vitória, as duas eras a gente pula para o um. Tá gostando? E aí, o que que você gostaria de ver no canal? Comente aqui, quer mais um manual de robô, para o ímpar. Estratégia robô e manual junto. Comenta pra gente aí que a gente vai atender o seu pedido. Vamos para o número dois, entrando aqui de estudivos, obedecendo a sequência estabelecida, mais uma vitória. Nós vamos para o três. É extremamente assertiva essa estratégia. Ela é muito top mesmo. É uma estratégia segura que eu utilizo. Setenta, deixa eu ver aqui, vou fechar aqui. Nós vamos para o quatro. Ah, e nós temos um super robô na plataforma de robôs oficiais, igual eu tava operando com o Matrona. Olha só, o Matrona já estamos com nove dólares e cinquenta e dois em conta real. E se você quer aprender um pouco a estratégia secreta que eu vou passar para vocês agora, para vocês utilizarem essa estratégia e potencializar muito, eu vou dizer agora. Mas antes, você sabe que o Platinum tem a mentoria oficial, é um treinamento completo que do zero vai te trazer para ele. E você que não tem conhecimento nenhum, não sabe nem instalar o robô, o que que é bot, o que que é binary. Eu vou te oferecer uma aula completa, são quinze super robôs, são quinze estratégias manuais, as aulas cem por cento em conta real, os robôs são vitalícios do Platinum Trader. Você baixa os quinze robôs da plataforma e o suporte diretamente com Platinum Trader. E além disso, você recebe os meus sete segredos de operação, o que que eu faço antes, durante e depois, qual o meu horário de operação, o que que eu uso, qual é a ordem dos robôs e muito mais. E óbvio, os alunos que finalizam a mentoria terão acesso a minha plataforma exclusiva, somente alunos têm acesso a ela com todos os meus robôs oficiais como o Super Matrona, pagando aqui a gasolina da minha Rádio Davidson, que eu vou andar daqui a pouco. Para você lucrar bastante com essa estratégia, eu quero que vocês entrem sempre quando na estatística do último dígito zerou. Se por exemplo aqui o zero zerou, a gente vai no zero. Ganhou, volta para cá e espera o próximo número zerar. Vocês vão me agradecer bastante. O vídeo não acaba, ele só começa aqui com vocês. Deixa um like para valorizar o meu trabalho, compartilhe com os amigos, entre nos grupos, WhatsApp, Telegram e descrição e eu te espero amanhã às oito horas. Valeu, meu amigo.